Moderna, tradicional e imponente, sabe o que cada uma dessas obras tem em comum? A qualidade oferecida pela La Vitrale. Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a empresa se destaca por seus sistemas inovadores de esquadrias de alumínio, esquadrias de PVC com a qualidade D-MIX, envidraçamento de sacada com o sistema REC, portões seccionados SEIP, portas em alumínio e fachadas Glazing, onde o vidro é colado nos perfis de alumínio, deixando as fachadas mais leves e limpas, atendendo aos mais elevados requisitos em termos de design, segurança e conforto. Tudo o que é oferecido pela La Vitrale conta com tecnologia de ponta e produtos ecologicamente corretos. O design contemporâneo e flexível possibilita soluções personalizadas para cada projeto, por isso quem é atendido pela empresa recomenda os serviços. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a La Vitrale em duas obras aqui em Xancherê. Então nós tivemos o atendimento de qualidade, os produtos muito bem acabados e tivemos referências positivas de outros clientes dele. E o prazo de entrega foi até antecipado, foi antes do normal, do que nós havíamos combinado. Isso gera uma satisfação muito grande pela pontualidade e também pela presteza de tratamento do cliente. Eu recomendo a La Vitrale por uma questão de qualidade e por tudo que nós tivemos de pontos positivos com a empresa. Como resultado, a empresa tem enorme credibilidade junto ao mercado, já que contar com a La Vitrale em uma obra é garantia de serviço e produtos de qualidade com bom atendimento. La Vitrale, esquadrias para uma vida.